A Valtech é uma empresa que aparece dentro da série de Fallout e ela é responsável pela criação dos vaults, que são os abrigos que existem diversos espalhados pelo mapa do jogo. Entretanto, poucos abrigos foram de fato criados para poderem abrigar a população dos Estados Unidos. Muitos deles foram criados com foco em experimentos e alguns criaram coisas extremamente bizonhas dentro deles. E nesse vídeo eu quero comentar sobre isso, sobre os abrigos vaults mais bizarros que existem em todo o universo de Fallout. Existem uns muito loucos. Então, antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal porque é um tipo de vídeo que dá bastante trabalho. Clique na descrição para você concorrer àquele Play 5 bonito e vamos nessa para o vídeo. Eu vou começando do menor número para o maior número e temos aqui o Vault 4. O Vault 4, ele basicamente foi apresentado agora na série de Fallout e é bem louco o que aconteceu com esse vault. Tentanto, ele meio que tem um final feliz até, diferente de muitos outros. Aqui ele foi regulado por diversos cientistas, onde fizeram experimentos ali e começaram a fazer experimentos até de uma forma livre, sem nenhum tipo de bloqueio e sem nenhum tipo de ética. Fundindo pessoas com bichos e testando diversas coisas. Por isso que na série de Fallout a gente vê um residente ali que só tem apenas um olho. Outras pessoas que tem algumas coisas bizarras ali porque elas foram feitas de experimentos. Esses experimentos acabou criando o Gooper, que é um bicho que tem no jogo e também aparece na série, né? E eventualmente esse Vault, esse abrigo, ele acabou sendo um Vault que se abriu para as pessoas e começou a aceitar pessoas de fora. Sendo meio que um paraíso ali para se viver e meio que teve até um final feliz num geral. Mas os experimentos aqui, né? Que a gente até vê na série são bem bizonhos e até um pouco assustadores. O Vault 11, ele foi um experimento onde a cada ano os moradores desse Vault precisavam escolher uma pessoa como uma forma de sacrifício. Pois é, então a cada ano eles escolhiam uma pessoa para ser mandado de arrasta. E eles faziam isso de uma forma de eleição democrática ali. E se eles não fizessem isso, se eles se recusassem, o computador era programado para eliminar todos ali de dentro. Então eles eram obrigados a fazer isso. Só que na verdade, esse aqui era um experimento onde o computador, ele não estava programado para fazer isso de verdade. Então teve um momento que eles decidiram não fazer esse sacrifício. E decidiram, né? Todos ali se abraçarem e irem embora juntos. E aí o computador revelou que era só um teste e que eles iriam abrir a porta do Vault normalmente e que ninguém seria eliminado. Só que quando eles descobriram isso, só tinha 5 pessoas restantes dentro daquele Vault. Bizarro, né? O Vault número 12, ele era perfeito para você morar nele. Porque ele prometia um novo sistema ali de filtragem de água com água totalmente potável e ótimo para consumo. Mas na verdade não era nada disso. Porque o objetivo desse Vault era testar a radiação, os efeitos da radiação nas pessoas. E por isso, ele foi programado para a porta dele não fechar corretamente e assim permitir a entrada de radiação. Isso acabou arrasando ali esse Vault, né? E alguns sobreviventes acabaram se tornando Ghouls. Onde eventualmente eles fundaram a cidade de Necrópolis que é formada apenas por Ghouls. O que é um destino um tanto bizarro. O Vault 19 decidiu dividir dois grupos. O grupo azul e o grupo vermelho. E nesses grupos eles meio que foram separados para ficar um contra o outro. Entretanto, eles não utilizaram ali formas agressivas ou nada do tipo. E sim mensagens subliminares. Apitos, sons, luzes. Para tentar ali colocar um contra o outro. Além disso, alguns atos de sabotagem fakes ali faziam o grupo começar um a culpar o outro. Achando que o grupo vermelho era o responsável. O grupo azul era o responsável. Realmente criando uma divisão. Quase uma briguinha de console ali, mano. Playstation e Xbox dividido aí. Um Vault que daria certo. Muitos dos residentes acabaram desenvolvendo alguns problemas mentais. Mas a gente não sabe o que aconteceu com esse Vault. E sim que ele foi tomado depois. Então não sabe muito a conclusão. Mas que o experimento inicial é um tanto bizarro. O Vault 21 foi um experimento social feito para estudar os efeitos massivos ali de apostas. Basicamente, né. Ele fica no Fallout New Vegas. E ele foi construído ali em Las Vegas, né. Em Nevada. Que é justamente o foco disso daí. Que são essas apostas, etc. E aqui, cada coisa era feita na base disso. Então, ah, eles tinham uma decisão de fazer tal coisa. Essa decisão era ali resolvida na base da aposta. Então eles iam lá fazer algum jogo. Jogavam alguma coisa. Isso daí era resolvido. No fim, uma das pessoas ganhou uma aposta em que ele seria dono do próprio Vault. E assim, ele acabou construindo uma espécie de hotel barra shopping. Estilo Las Vegas mesmo. As pessoas podem jogar ali, por exemplo. Que é o Vault 21 que fica localizado lá no Fallout New Vegas. Assim, o cara ganhou ali o Vault inteiro com base na aposta. E aí, os outros residentes foram embora dali. O Vault número 27 foi colocado uma população além da capacidade. Onde são mil pessoas. Eles colocaram duas mil pessoas para poder testar dentro do Vault. A gente não sabe muito bem o que aconteceu aqui. No Vault 42, eles colocaram lâmpadas de apenas 40 watts. Ou seja, lâmpadas bem baixinhas e bem fracas. Apenas para as pessoas viverem com iluminação baixa. Não se sabe muito bem também o que aconteceu com esse Vault. No Vault 43, eles fizeram um experimento social. Onde 20 homens e 10 mulheres seriam forçados a viver junto com uma pantera viva. Também não se sabe o que deu nesse Vault no futuro. O Vault 51 foi outro experimento social. Feito ali para poder escolher o melhor líder de um Vault. E junto com isso, tinha uma inteligência artificial que era o Zaxx. Que ajudaria a escolher o ideal para isso. E isso criou diversas coisas bizarras. Desde competições ali dentro. Desde deixar pessoas a passar fome e ver qual era mais resistente. Inicialmente começou com algumas eleições que viram que não deu certo. E aí o computador começou a entrar em ação. Para poder criar ali o perfeito e o melhor líder. Isso acabou culminando ali o falecimento de todos os residentes quase ali de dentro. E ele foi o que deu origem ao modo que veio no Fallout 76. Que era um Battle Royale. Que era justamente isso. O que sobrevivesse por último seria o ideal para poder ser o líder do Vault. É bem bizarro as situações que esse Vault criou. E como as pessoas foram ali sendo testadas. Para poderem ser colocadas de uma forma superior ou inferior. E no fim acabou resultando em um Battle Royale. Que virou o modo do Fallout 76. E o Vault 53 ele foi feito para a maioria dos equipamentos quebrarem a cada alguns meses. Eles eram consertados. Mas eles eram feitos né. Eles eram feitos para quebrar dessa forma. Para poderem estressar os habitantes ali. Só para testar mesmo. O Vault 55 e o Vault 56 foram feitos experimentos parecidos entre um e outro. Enquanto o Vault 55 ele foi removido todas as fitas de entretenimento. Você não podia ter nenhum entretenimento. O Vault 56 ele também aconteceu isso. Mas apenas fitas de um mau comediante. De um comediante ruim. Foi disponibilizada entre os habitantes do Vault. Então um não tinha nenhum entretenimento. E o outro o único entretenimento era um comediante muito ruim. Nos testes era ali suposto de que o grupo que vai falhar primeiro. É o Vault 56 que apenas tinha ali habitantes ruins. Infelizmente a gente não tem o resultado desse teste. O Vault 68 e o Vault 69. Esse aqui é extremamente bizarro. E muitos iriam querer morar no Vault 69. Embora eu não sei se isso seria uma boa ideia talvez a longo prazo. No Vault 68 eles colocaram milhares de pessoas ali dentro. Entretanto apenas uma era uma mulher. Então tinha tipo mil homens para uma mulher. E no Vault 69 isso foi o oposto. Onde existiam mil pessoas ali. Tipo centenas de pessoas. E apenas um era homem. E a gente não sabe a conclusão desses Vaults. Mas é meio peculiar. O Vault 77 ele colocou apenas uma pessoa para habitar ali dentro. E junto essa pessoa tinha apenas ali uma caixa cheia de marionetes. Onde ela poderia usar. Esse cara que ficou sozinho acabou achando e começou a brincar com essas marionetes. Afinal não tinha nada para fazer né. E ele começou a achar que uma das marionetes que era um Vault Boy. Ele estava falando com ele. Ele acabou rasgando uma dessas marionetes. E acusou a outra marionete o Vault Boy de ter feito isso. E o Vault Boy falou que não foi ele. E eu estou falando que as marionetes estão falando com ele. Isso porque o cara começou a desenvolver diversos problemas. Como vocês podem ver. Ele começou a desenvolver múltiplas personalidades com base nessas marionetes dele. Tudo porque ele ficou sozinho. Tipo o Wilson tá ligado. Existem algumas teorias do que aconteceu com essa pessoa que morava ali dentro. Mas aparentemente ela saiu daquele Vault. Mas coitada né. O Vault 92 ele foi inicialmente feito por músicos né. Para poder preservar a música americana e tal. Mas na verdade ele rolava um experimento com o chamado ruído branco. Que servia meio que para poder implantar ordens ali. Via uma onda de som muito baixa. Que era quase imperceptível. Para conseguir implementar ordens ali com as pessoas que viviam no Vault. Eventualmente isso até deu certo. Eles conseguiram tipo juntar duas pessoas ali. Mas depois o efeito a longa exposição. Começou a deixar as pessoas ali meio malucas. E elas começaram simplesmente mandar umas às outras de arrasta para cima. Eles descobriram que esse efeito não estava apenas em áreas limitadas. E sim o som estava se espalhando por todo o Vault. Onde todas as pessoas acabaram ficando malucas. E outras ali que acho que sobreviveram. Ficaram extremamente afetadas psicologicamente por causa desse ruído. Além disso esse Vault teve alguns problemas técnicos. E onde as pessoas da manutenção ficaram doidas e faleceram também. Eles não conseguiram manter a manutenção do Vault. E todo mundo acabou indo de arrasta no fim. O Vault 95 reunia residentes que tinham algum tipo de dependência química. E fazia como se fosse uma espécie de reabilitação dentro desse Vault. Mas tinha um experimento secreto por trás disso. Porque na verdade existia um local secreto. Onde existia muita dessas substâncias que poderiam ser acessadas. Mas os residentes não sabiam disso. Então se passou cinco anos que essas pessoas foram tratadas. E muitas delas se recuperaram. E conseguiram viver uma vida saudável dentro ali do Vault. Mas a partir desse quinto ano. Esta sala secreta foi ali revelada para seus residentes. Onde causou ali um tumulto. Muitas pessoas apelaram ali para impulsos violentos. Se separaram de suas famílias. E outras aí tentaram ainda resistir né. E se manter longe disso. Mas isso causou um caos dentro do Vault. Deixando os moradores com muita raiva. Ao descobrirem que eles foram feitos de experimentos pela Vault. O local depois foi tomado por outras pessoas ali. Não sabe exatamente o que aconteceu. Mas foi meio que um pequeno caos ali. O Vault 106. Ele foi um experimento feito para poder colocar ali. Substâncias psicoativas no ar. Ou seja. Basicamente eles ficavam expostos a essa substância o tempo todo ali dentro. Isso levou diversos efeitos negativos para as pessoas né. Delírios. As pessoas eventualmente ficarem ali. Agressivas. E isso né. Faz até quando você entra nesse Vault. Lá no Fallout 3. Essas pessoas atacam. E também essas substâncias ainda estão presentes no ar. Então foi um Vault que ficou totalmente fora de controle. Isso inclusive me lembra um filme de que colocam algo na comida ali. De todas as pessoas. Eles estão meio que fechados no local. E muitas coisas loucas acontecem ali. Se alguém lembrar do nome desse filme aí. Eu juro que eu não lembro né. Mas é. Eu acho que é um filme francês. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. Deixa seu like. Não se esqueça aí. E tchau tchau. E tchau.